Senhoras e senhores senadores, li neste último final de semana, no jornal Folha de São Paulo, ou mais precisamente ontem, domingo, ilustríssima, o relato de um dos crimes mais bárbaros, mais chocantes, ocorrido no Brasil durante o período da ditadura militar que se instalou no país a partir de 1º de abril de 1964. O texto intitulado, abre aspas, A Outra Vida do Tio Enéas, fecha aspas, foi escrito pela atriz paulista Mika Lins e fala da amizade de seus pais com o tio Enéas, que na verdade era o dirigente do Partido Comunista Brasileiro, o cearense pernambucano Davi Capristano da Costa. O alerta, senhor presidente, para esse importante registro histórico me foi feito pelo ex-deputado federal Maurílio Ferreira Lima, que é uma pessoa, mesmo sem mandato parlamentar, atenta a todas as questões de relevância política, quer seja no Brasil ou no cenário internacional. Dito isso, senhoras e senhores senadores, gostaria de reproduzir alguns trechos do depoimento emocionante de Mika Lins. Foi uma das matérias mais chocantes, senhor presidente, que eu li nos últimos 10 anos. Abre aspas. Tio Enéas era um homem muito alto e, na minha memória, aparece com um terno escuro, a camisa branca, o cabelo penteado para trás e um bigodinho engraçado. Para uma criança, filha única de pais que trabalham fora, qualquer hóspede era motivo de alegria, ainda mais um hóspede como ele, sempre tão atencioso. Davi Capristano era um homem incrível. Quando o conheceu nos anos de 1960 no Recife, meu pai tinha uns 18 anos e já militava no PCB. Trabalhava no governo Miguel Arraes. Davi tinha história. Nascido em 1913 no Ceará, participou do levante de 1935, quando era sargento da Aeronáutica e foi condenado à prisão pelo Estado Novo. Lutou na Guerra Civil Espanhola e na resistência francesa durante a ocupação nazista. Em 1947, já de volta ao Brasil, foi eleito deputado estadual para o Pernambuco, onde também dirigiu os jornais A Hora e A Folha do Povo. Com a ditadura, caiu na clandestinidade e até parti para Txeclováquia no início dos anos 70. Meu pai amava aquele homem pelo espírito de luta, pela posição ideológica e pela humanidade. Minha mãe também, tanto que escondia Davi em nossa casa, mesmo não sendo mais casado e tendo a perfeita que corríamos. Em 1974, aos 61 anos, Davi voltou escondido do exílio, ao passar pela fronteira em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, pelos agentes do Exército e logo dado como desaparecido. Em 2008...